Entre as principais provas estão imagens de câmeras de segurança que flagraram um dos suspeitos, Ovidio Rodrigues Chaveiro, no ponto onde entregou a bomba ao motoboy no Jardim Guanabara. Apesar de tentar esconder o rosto e se disfarçar, é possível ver que ele usa uma tala no braço direito. Em fotos, nas redes sociais, ele aparece com a mesma tala. A polícia encontrou com Ovidio roupas, botinas e óculos usados no dia do crime. Também foram mapeados os lugares por onde Ovidio passou antes e depois dele entregar o explosivo ao motoboy. Inclusive, a gente concluiu com compatibilidades genéricas e tem algumas específicas como sendo a pessoa do senhor Ovidio. O queixo, o cabelo, uma cifose que é a questão da coluna vertebral um pouquinho à frente. A estatura, nos nossos cálculos, a estatura dele era em torno de 1,60 até 1,75. Ele tem, em média, 1,69, 1,70 de altura. Para a polícia, não há dúvidas da autoria do crime, que envolve Ovidio e o irmão dele, Valdivino Rodrigues. Ambos policiais federais aposentados. O ataque foi motivado por vingança, depois que a família perdeu na justiça uma ação pela guarda da neta. O doutor Valmir venceu uma ação e, por ter vencido essa ação, causou uma revolta nos investigados e, consequentemente, eles partiram para a vingança. Além do advogado, Valmir Cunha, uma estagiária que trabalhou no escritório de advocacia dele, também recebeu ameaças. Ela contou para a polícia que teria sido abordada por um dos suspeitos no meio da rua. E ele disse a ela que todos os envolvidos na ação judicial pela guarda da criança iriam pagar caro. A testemunha foi abordada pelo senhor Valdinho e, ali, ele ameaçou o escritório do advogado. Ele disse que todos aqueles que prejudicaram a minha família pagarão por isso. Toda vez que um advogado é atacado, é atacada a advocacia como um todo, a cidadania, a democracia e todos esses atentados, nenhum deles passará sem a atuação muito firme e incisiva da ordem, como foi nesse caso o doutor Valmir.